Fala galera do canal, e aí, como vocês estão? Espero que bem. Galera, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, equipamentos que comprei com o dinheiro do YouTube. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Pra quem não sabe, esse canal que vocês estão assistindo agora, esse canal é novo, esse canal meu. Eu tenho um antigo canal que ele tem aproximadamente 13 mil inscritos. Algumas pessoas sabem disso, outras não. Porém, esse canal de 13 mil inscritos, quando eu criei ele, eu tava fora do país. E a conta da essência do Google, que faz o pagamento pra gente, eu não consigo de jeito nenhum mudar pra o Brasil. Então eu fico dependendo de terceiros pra poder o YouTube depositar dinheiro na conta lá nos Estados Unidos. E é um agudinho muito grande. O que foi que eu decidi fazer? Fazer um canal novo, começar a postar conteúdo e contar com vocês, o apoio de vocês pra se inscrever. Dá aquele like, né? Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa o like, que eu sempre vou estar trazendo coisa boa. Então vamos falar um pouquinho disso aqui. Pessoal, esse foi meu último pagamento. Eu já tenho recebido outras vezes do YouTube. Esse foi meu último pagamento desse canal de 13 mil inscritos. Então o que foi que eu resolvi comprar? Algumas coisas que eu tava precisando com o dinheiro do YouTube. Coisas pra moto, coisa pra mim. Então vamos lá, vamos começar por essa sequência. Eu compro essas cotovelheiras da IMS. É uma cotovelheira bem básica. Mas assim, eu gosto mais dela do que daquelas articuladas. Articuladas, né? Que mexe aqui. Porque elas são muito grandes aqui. Você fica com um cotovelho muito grande dentro da blusa. Fica estranho. Essa cotovelheira aqui, né? Porque a que eu comprei no kit, no primeiro kit que eu comprei, bem pequena. Essa aqui é GG. O meu braço é bem grosso. Mas tem que ser GG. Essa aqui. Capa de banco da MX. Ela é um material bem legal. Material poroso. Ó, vocês tão vendo aí, ó. Tá vendo? Comprei porque a capa de banco da minha já tá ressecado também e deu um rasgão assim. Tá entrando água na espuma do banco. E vocês sabem, se ficar muito tempo com água ali, ela estraga, né? Não fica legal. Bem legal essa capa. Eu gostei dela. O material dela. Ah, não é uma capa lá, essas cores de primeira linha. Mas assim, eu sei que vai durar no mínimo uns dois anos na minha moto. Eu acredito que sim. E o que eu mais gostei, pessoal, foi o protetor da tampa, das tampas, né? São mais de uma. Da Biker. Eu vi essas tampas numa CRF250F e gostei muito. E fui pesquisar e encontrei pra CRF230. Essa aqui é do lado direito, né? Onde tem o fio de centrífugo, a embreagem. Essa é do lado esquerdo, onde fica o cambiador de marcha, né? E tal. E vem também essa aqui que você põe ali na tampinha do motor de partida. Motor de arranque. Ficou muito legal essa tampa, pessoal. Depois eu vou tirar a foto e mostrar pra vocês. Vem com um adesivozinho aqui e um espaçador. Que é pra você colocar nesses espaços aqui, né? Pra quando apertar o parafuso, não apertar o plástico. Estourar o plástico, né? O aperto vem aqui. Aqui nessa roelinha de ferro. Então, pessoal, eu queria compartilhar com vocês essas compras que eu fiz com o dia do YouTube, né? Tampa da bike. Sim, eu comprei essa tampa por dois motivos. Primeiro, proteção, claro, né? Protege bastante o motor e dá um visual bem legal. E outra coisa. Justamente desse lado aqui, minha bota é vermelha, né? Quem já viu alguns vídeos meus já percebeu isso. E ela fica relando no motor e acaba saindo aquele zinabre preto. Eu não sei se é isso que chama. A gente chama aqui em Pernambuco assim, zinabre. Que é que sai do alumínio. Eu não sei como vocês de outra região chamam. E melava muito minha bota. Ficava ruim de tirar. A bota ficava feia com aquele negócio preto. Então, agora, como vai estar no plástico, não vai sair mais, né? É um protetor muito bonito. Eu gostei muito. Material da bike. Tudo da bike é muito bom, né? Adorei isso aqui. Então é isso, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês as coisas que eu comprei com o dinheiro que eu recebi do YouTube. Protetor da estampa do motor. Da biker. Capa de banco. A MX. Vermelhinha. Topada também. E as cotovelheiras que eu estava sem. Eu estava andando sem cotovelheira. E é perigoso, né? Inclusive, um ano hoje que eu levei um tombe e bati o cotovelo no chão. Acabou arranhando. Mas é isso aí. Pessoal, mais uma vez, obrigado por estar assistindo esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. Dá aquele like. Comenta. Que essa semana ainda vai ter uma surpresa para vocês. Que vocês não vão acreditar. Uma coisa que eu comprei para a minha moto. Que aqui no Brasil custa aproximadamente R$ 1.500 a R$ 1.300. Por aí, eu comprei R$ 155. Fiquem ligadinho aí no canal. Que essa semana esse vídeo ainda sai. E vocês vão ficar besta com o que eu comprei com R$ 155. Aqui no Brasil custa em torno de R$ 1.300 a R$ 1.500. Varia muito. Ok, pessoal? Aquilo abraço. Tudo de bom para vocês. Tchau.